Como não é, meus amigos? Que bom dia, bem-vindo, não tudo. Se por lhe espri bom dia, se por lhe espri bom dia, é muito bom. Se por lidar sem é a que sovê Jesus Cristo soa avec não. Se por meter tudo lidar e eu não tento não. Se por conduzir. Se por ter inteligência e para controlar que eu. Se por lhe espri bom dia, não tudo, não me manda. Porque eu conheço que todo problema que os homens passam, eu vou dizer isso agora, todo problema que os homens atravessam não havia tudo problema. E atravessar não havia se por que eu quitar que controle que a torpe. Que a fé dega. Emoção fé dega. Lhe cá fé o vir e o o o o o o o o saque mal. A kós santiman ki nan ké a moun tuye, moun vole. Moun fé kade jak, souti moun. A kós sa ki nan ké a kó 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 bai poa sun kó zon po lot moun moun rí. Eu disse que era hipócrita Hipócrita é muito importante Mas, na realidade, é uma coisa Então, com fake news Eu transmito uma ideia Completamente errada Então, sabe dizer Jesus, que ele faz a direita Como um grande vida Eu agi como um que vai poison Para morir É assim que eu agi Espíritamente E que é para esse mundo Fé mesmo bagalhado O meto gadei Só que pode bom dia Dê-lhe-lhe-lhe Pagam, anem que catuampe muni Para ser só que não quer lote muni Pagam, anem que catuampe muni Para ser só que não quer lote muni Pagam remédio para isso Pagam remédio para isso Você pode bom dizer o que você quer dizer Se ele mesmo que te declarar Coração Que quer e me que se me bagai Laché Se me bagai Mande Não Não ele deve ter o café de gás, sem uma vez mais para nós. Ele diz, para que um homem deve ter o mundo para que ele não quer o mundo, para que ele seja um remédio para isso. Para que ele seja um remédio para isso. Para que ele seja um remédio para que ele deve ter o mundo. A Bíblia diz que o mundo deve ter comprado que ele não quer o mundo. Selma, vamos dizer, como não, isso aqui não quer muito, não é o mesmo? Não, não é o mesmo? Paguei um lote muito, paguei um lote muito, que aqui, como não, isso aqui é capaz, e não quer muito, e não quer muito, e não quer mais. Ele continua, ele diz, mas mesmo, senha, mas como não, todos os líderes, que não tem o mesmo, que não tem o mesmo. Isso aqui, vamos dizer, como não, intenção, lá, para achar, o grande detalhe, que não tem o mesmo, o mundo, que andam, que é mona, sabe, ele diz, que paguei um lote muito, que acham, embajé, bom dizer, paguei um lote, que capaz de achar, o evangelho, ele diz, mas mesmo, senha, mas conhece tudo, ele diz, que não tem o mesmo, mas sonde, sentimento, que não quer o mesmo, e, ele faz isso, porque ele diz, mas, todo mundo, saiu meritei, da pé, já, e, o menem, bacio, sabe dizer, bom dizer, sondei, saque, que não quer o, santiman, que não quer o, pul, baia, saque, que não quer o, saque, o menem, da pé, já, e, o menem, bacio, saque, um, bela, mensagem, alagô, mensagem, la, saque, te, se, si, saque, bagal, que, la, vi, saque, un, bagal, telman, portanto, nunca, conem, que, já, no, capab, dirigi, la, ve, non, para, da pé, princípio, que, a princípio, santiman, que, ol, bagalá, telmanfó, mes, mes, amigos, faia a tención, que, bom dizer, bagalá, telman, telmanfó, que, bom dia através do profeta Ezequiel lhe disse como isso? Ele disse que ele disse que ele disse que ele não quer não. Se ele lhe bom dia fez a chance de não é capaz de fazer a volonté bom dia. Não é capaz de quem quer que vai produzir o sentimento da pré-principada ao bom dia. Ou mesmo que ele não não é capaz de fazer a nossa e se passar ou vem dizer por que nós sofremos? Para que não? Para que não? É que é feito para eu sofrer? É que é bom dizer que existe tudo bom? Tudo que se alguém não tentei, tudo dout alguém não tentei tudo que se saiu a uma somente e não que não responde lá dentro. Não não se picler, picler com o louco coiê. Lê não pareceu que é a mesma coisa que é não. Lê não pareceu não, não. Isso é a mesma coisa que é a mesma coisa que é a. Isso é para que é a física. Isso é não, não. Lê Jesus te diz que tudo bagalho saque mal saque não, que é a. Tudo saque mal saque não, que é a. Você vai dizer não, não, não. Porque saque tudo saque não é bom. Selma, lê não recebeu um que neve, não é? Tinha, e um mundo é capaz de vir a um selo, bom dizer. Selma, com um que não recebem. Fique atenção. Que não recebem. Não recebem. A natureza natural. A natureza de fazer. A natureza de fazer. A natureza de imensa. E a natureza de imensa, em que não recebem. Todo mundo faz a ver com que é plenac santimã que é para bom, que você não faz a que mala coisa, a dã, a ev. Pagala é tão forte, tão forte, que é um tema tão importante, que é bom dizer, não para olhar, ensinhar a vida, 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 a vida. Mas oete até diz, não, mas oete também, não, não para falar. Então, sabe dizer, só um exemplo, só um exemplo para você receber um líder, isso não para olhar. Já wantando uma mulher, o mesmo que eu quero ver na emissão dessa. Coquem ben foar uma mulher na shopping, coquem ben foar uma mulher na shopping. E aí, por causa de um objeto que você faz isso, como um soleil, um vestido, um colo... E isso é outro tipo. Então, aquele objeto que você faz isso, você faz isso em uma forma de atirar a atenção. Isso significa que o objeto que você faz isso, um colo de atirar, como se a palavra começou. Ei, oi, oi, mas não é lá, vim nascer. Como se você faz isso. Você tem uma ambição de coração, não quer. Não, não, não. Se o paguinho que é nef, não sei, ele vai sueter objeção, que é cut. Para interesse, como ele vai cuter, como ele vai mudar, como ele vai fazer, para pagar isso, ele vai sueter a cut, que ele vai acessar. E o que ele faz? Ele vai acessar, ele faz um bom bilão e um godet, acos, um obje, que li senti nan keel, ashtel, acos, kea, acos, senti manke nan kea. Namna, kea. Genham pou a verb, kote yo di, com sa, sa, genu, eu pawe, não pa senti nan kea. Sa som bagai, que vrego, hein? Le no, al nan shopping, le no, al nan kote, que ganha um plesie, bagai, po no achete, gareza, non senti, on go volante, po feo bagai, cezinho bagai, sei lá. Isso é parcele mansar, non? Pi mal que sa, se le, quer, nun, ganha um sentiman, que fo, ponha o lote moon. ah, ah, la bel gasson, ah, la bel fam, ah, e se mou te ganho um mari com sa, se mou te ganho um fam com sa, ah, la bel fam, se pati bela e bela, ah, se mou te ganho um fam com sa, e, e, ke a, senti yo, un fam, e, senti yo, a le, senti yo, e, ke a, senti, kom si, yo vle, yo vle, yo, se kom si li te pale, kon sa sim te, realize, rev sa sim te realize, volante sa, map yon mou na kem konten. Pa vre? kon bin fwa, moun ki nan live la la, di, kal di, mwen, te maye, moun ton petet mwen, paske, moun nan te, semble yon moun ki ta fem fe, a kem konten, moun te abone ka papam, ak mou mam, epi mou te di, map, bati yon foye beni, map, vive a kem, pose, paske, map maye, ak moun, kote, map fe, mén bagay, pahami o fe, map fe, on lot bagay, komplet, man di, nan, kai nan, epi, o, kite, pan se sa, o, tu, o, 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 kya, kya, e, xofi, a, kya, 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 kan, kya, ki, kya, des gios chamadas de risos que a presente parte descoberta. Depois de domínimas. Grande isso tem o que a primeira coisa acontece em lei e ela結idão e os movimentos se alimentam por lá que o exigem do Blade non a complexidade Quando ela ajusta o problema de uma pessoa, ela tem um problema muito. Uma coisa boa, uma coisa boa, uma coisa boa, que tudo o bagaio está muito bem para ela, mas ela não dá. Se você não vai, quando você começa a viver a vida, você tem uma vez que ela não conta que ela tem um sentimento que... que fez não de garante ele e, e até tu pensa que a gente vai me amar e passar a minha vida, e passar a minha vida lá. Mas, eles vão me contar, só isso, deixa a pitar. Até tu diz a minha vida, pastor, para pitar. Se você não se sentir mal, não se sentir mal, não se sentir. Ouviu, ninguém é um problema, não se sentir mal. Se sentir mal, não se sentir mal, não se sentir mal. Mas o pensamento, se o pai é exústico, não dizemos, o pai não fazemos, o pai não fazemos, o pai vive com o mundo, só tem um alho não, só tem um alho não, e quer contar o seu tempo, parte, vem. Mas, consegue isso, até onde você tem brilhamento,во espaço é, o corpo é, o corpo é, tudo com você, o corpo é? o seu coração de se conectar com o seu coração e dizer para que o seu coração seja, o seu coração, o seu coração, o seu coração, o seu coração. Peleão. Deu-lhe ver, não cai lá, como é que o mundo tem um gomê, 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 como é que o mundo tem pedido lá, um gomê, um gomê, porque isso é passo que eu fixei-lhe no sântimo que não quer eu. Um quer que perverte, um quer mexer em pele, um quer que te tompe, um gomê que o próprio bom dito e disser que quando tu tompe que ser um bagaio pra e não que sentimos que tompe ser ele mesmo responsável por o plese a sofrança não havia mãe, eu mesmo que o sãntimo que não quer o condilável, o padre utiliza a inteligência o seu pacal que lê até o seu mundo que ganha formação o que quer dizer, o que quer diploma o seu mundo dizer que o que tem o que tem o que tem todo o que a inteligência ganha empate e o que quer o que quer viver como se não quer o que quer viver o que quer viver o que quer dizer O que é que dito? Você não está nem falando com você, mas você tem que ter exames que você não conhece depois de hoje. Você não ganha uma referência para o que você tem, para que você tenha sofrido, para que você tenha sofrido, para que você tenha sofrido. Você tem o mesmo que o mundo faz diet para diminuir o peso. O que ele faz? Ele faz um bagagem assim, ele não faz isso, ele não faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Ele faz isso. Mas ele não sabe que o mundo pode ter muito quefer esse pensamento é град, ele faz isso mesmo. Ele faz isso e sabe que ele fica forte também, ele fica bastante bom... would've, muito bom... Pelo amor, pelo amor, quer, querar de um copo. E eu te trago de um copo. Se ele não puder, de mim o que você precisa de um copo, pedir para a pessoa, para fazer tudo isso, tudo isso aí. Como eu falo, o pastor vai fazer um copo com esse copo. E se você não quiser, não convém com inteligência. Mas eu te trago de um copo. Ele vai dar conta, Li soti nan kote sa Ak vend Plen Kom se li Depasse limit li Apre Se ke a Sentiment ki nan ke yo Ki fe sa Le sa a mes ami Bom di Vle ba ou Yon kenef Eske ou konen sa Man pale la Bom di Vle ba ou Nouveau Ke a Livle ba ou Yon kenef Ki mached Apre principal Bom di Ki kombine Ansama vel Ki pa kite Sentiment Imen Dominion Ta ye Bibla di Ki Bom di Bom di Di ke Le di Gon sa Sa Ke ke Le di Je Senye Passe Po tut Latte Po tut Latte Lap Chashe Mune Ki gen Kera Pré Ke Bom di Ya Le di Senya Veie Tu Saka Passe So Latte Lepa 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 En Chape Pol Cabai Mune Ki Mette Tuto Confiance Lepa 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 Fos Acoraj Tuto 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 Vendim Kon sa Si ke Amal Si ke Gen Plen El Si ke Plen Ak Sentiment Pabon Ki Jem Bode Vaj Jouen Moun Dapre Sa Li Bezun Poul Kabeni Bon Zé Konen Problem Na Les Homme Lepa Konen Sa Mén Gen Kek Moun Se Pa Ampil Non Se Pa Ampil Se Pa Ampil Li Ampil Mén Gen Moun Ke Yo Ap Sofri A Kossa Sem Moun Kena Kyo Mén Yo Sem Moun Ki Gen N Fon Kyo N Gode Zip Pou Viv Nan La Justice Jou Sof La Justice Boun Zé Petet Li Viv Nan Immoralité Mén Le Di Moun Pa Vle Sa Mén Petet Li Yon Bandi Li Di Moun Pa Vle Kote Kone Bandi Moun Blekite Bandi Moun Blekite Perversite Mén Blekite Perverti Mén Blekite La Vire Sa Le Boun Zé Wè Yon Moun Ki Gen Yon Gou Desi Gou Gou Desi Pou Vini Yon Moun Kipe Bon Boun Diz Ap Chaxé E Si Bu Diz Jou Yon Moun Consale Lê Revelé Tiet Li Pou Moun Sá Boun Diz Ala Boun Ala Boun Boun Mén 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 Ké Moun Kipá Yo Pá Kipé Sá Kibón Sá Kibón É Boun Diz Kite Yo Yo Pá Kipé Si Pou Mén Gén Mén Sué Ten Un Navi Do A De Vance É É Um Bagai Se O Vivo Nam Pé Xe Me O Sué Te Te A Tuto Fos Ké O Vivo Nam Pé Xe Acó Cic Constan Que Anture É O Pá Cô Nen Que Sab Fé Pô Lague Pô Abandon Esse Diz Sá Sá Mã Pás Que O Vlê Sá Sá Món Sá Tín E Tau E Bom Diz A Palavó Bom Diz A Ptuxeu Nen Jum Bom Diz A Fé O Bagai Bom Pé Teto Nam Món Sá Lá Pé Teto Nam Món Sá Lá Ptuxeu Pé Teto Tó Món Pá Lá 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 Pó Diz A Pá Lá Tétu Pá Lé Andando Teto A Bá Lót Chance Lót A Pó Tín Té Pé Teto Nam Món Sá Lá Bá Fós Mém Que Quere Mén Sá Do At Mém Quere Mén La Justiz Pé Teto Tão Bé Nen Do Ó Pé Teto O Som Món Que Pé Dina Naviá Né Pó Que Sá Que Sá Bagai O Diz Món Diz Pó Sá Ti Nã Tule Tombeá Se Pó Món Sá I Que Bón Diz A Pxaxé Se Món Sá Bón Diz É Bénédició Pó Món Suá F A Gangú La Justiz Bón Día Eu Pá Viven Na La Justiz Eu Pá Má Che Do At Mén Eu Suá O Gangú Eu Vlé Coné La Justiz Bón Día Eu Vlém Fé Sá Có É Lá É Sá Més Amí Exá Pó Núm Pá Fé Jean Daniel Na Sá Dí Sá Dí Pó Dimán Menú Menú Dimán A Pé Sá Vente Enjú Món Que Gangú A Suá Fé La Justiz Bón Día Que Sá Eu Vá Fé Eu Núm Pá Né Núm Núm Pá Sê Bón Día Núm Pá Bón Día Núm Pá Xaxil Núm Fé Angú É Fó Núm Que Te Sá Quere Sá Que Pá Bón É Fé Um É Fó Pú Pá Continuar Volunt Té Lá Xé Yo Bíblá Dí Que Fó Núm Fé Angú É Fó Se Núm Lé André Núm Cô Núm Pá Cô Té Bón Día Ó Fó Sacrifié Té Tô Fó É Sacrifié Lá Viu Que Ján Núm Cá Fé Sacrifié Sá Ján Sá 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 Lê o passei devant um cote que ganhou um desastre, todo mundo vê o que tem que passar no desastre. Isso é curiosidade. Eu vê se ele não é o que é bom, se ganhou um mundo que morrer, se ganhou um mundo que perder, ganhou uma tirança. Compreend-se? Eu não sei como se dizia, não é um jogo, é um grande jornalista, é um mundo que mete um grande jornal. Eu não falei a ver com isso. Os amigos, a Igreja Universal ganhou um paquete de trabalho social, a Igreja Universal ganhou um grande jornalista. Ele começou a dizer com isso. Agora, se você mordeu, para quem é o problema? Para quem é, para quem é a audiência. Nem se o meu morde é cheio, só vai a audiência. Não meteu na primeira, para quem é o jornalista. Não dizia, é um grande jornalista. Porque isso acontece que se é mover a informação, se é tragédia, se é desastre que vai a audiência. Se a gente tem um grande jornalismo, se é desastre que vai a audiência. Se é um garçom morde, se é desastre que vai a audiência. Não é uma pandemia, não é isso? Quando começou a pandemia, sabe o que aconteceu? Eu não aprendi com o câncer, morrer com o câncer, morrer com a tuberculose, morrer com aquilo. Eu aprendi com o câncer, morrer com o coronavírus, morrer com a coronavírus. Porque o coronavírus tem que começar com a audiência, eu começar com o jornal, tem mais audiência com a informação. Lê isso, meus amigos, o mundo se lança com isso, eu propagei isso para o bom, e o mais grave que isso é o sentimento que não é um mundo que é atentivo, é um mundo que tombe, re implora de manjar, quer dizer, nour a informação que não é muito bom. Por exemplo, ditamente, muitos,いる apoiados com o bom dia, 아니ano muitos! Desejángulo Allegowo Vedeu essa, de combien de pessoas Que gostam de deixar isso na meteorite? É um pouco estranho, um pouco estranho, um pouco estranho Um pouco estranho, um pouco estranho Cada pessoa Viver na vida O que pode ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz de ser capaz É por isso que nós vamos fazer A gente Daniel Nós vamos Escrevermos A informação que está em mundo Isso é capaz de ser capaz de ser capaz O mesmo das espadas Tudo é capaz de ser capaz Tendo ser capaz A gente vai poder fazer De ser+, de espero Topado Ou até Muito Vamos 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 Valor saque baú conhecê-se para o bom dia por exemplo, ninguém livre na igreja lá que vá baú para os conhecê-se para o bom dia que vale isso lá sobre a etugésia que vale isso um paquete de coisas que só tinha para o bom dia ninguém na igreja lá é uma série de livros de filmes é um paquete de coisas que não tem o bom dia é um paquete de coisas que não tem a igreja lá olha o chaxê informação não sabe o que passa na mão lá olha o chaxê o bom dia olha o conem que sabe o que passa na na voz tripotai eles o social que chacujou a tripotai a baizem para o outro mundo não é porque tem tudo bagaí saiu não é porque tem zami que pague tem tem não é porque tem eles o social que bando o céu bagaí que pague tem a ane é porque tem tudo bagaí saiu eu vá neyer não pão ser bom dia eu vá pão jê não bagaí bom dia se o vlê se o vlê se o vlê não quer nerf não senha se o vlê recebá lhe espri nerf não bom dia se o vlê recebá lhe espri bom dia se o vlê recebá sinta espri lhe 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 com sá mab metê lot santimã nan quer num mab metê lot lidê nan tet num mab mab fê num tande lhe mab palé mab palé num bom dia bom dia bau yon quer que cafel plezir metê andantê to lhe espri que se sinta espri a e lhe recebá sá que sotí na bom dia o vlê se vá batê man sinta espri e se o vlê sinta espri a sê lhe mê que bau consciência pô o machê da pré principal bom dia é nan comandum bom dia pô beí comandum bom dia eu apliquei na navio é sá lhe diz é mab metê mab metê lhe exprim nan com sá mab fê no machê do ar da pré ló de ban num pô num fê tudo sá mê mande no fê sá mab mab que recebá lhe de criz lá que é interesse não bom dia bom dia jes te disse cê pah man cê mê a tudo sá que sá dí nambux bom dia se o a plente é tu a pah bom dia lhe sá lhe 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 dí com sá lhe sá nare te nan pei mô bais an set no iô cê num mêm que pah pep que ele pa mê 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 mêm sê bom dia nô mê mê zame mê 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 sê tí yon go volante pão pata jê sa avek nô tout mê sê tí yon go volante pô pata jê pô tout mô pô tí mê mas o que você conhece. Mas mesmo que a voluntária, para compartilhar com todo mundo, é só que a gente é sozinha, a gente é muito feliz, a gente quer dizer que a gente quer dizer. Mesdames, a gente quer dizer, a gente quer dizer, a gente quer dizer, que você não quer dizer, mas se você não... eu não sei, não pode falar sobre os outros pais de vocês, ou os bailaço, ou eles na Igreja ou fazer isso, ou fazer isso lá na Igreja, isto é, você é um bom mundo, um mundo que ganha uma lojalidade na Igreja, mas a gente quer dizer que a gente quer dizer, porque o pastor planejou 100% do Deus, O Pai ali São por são que o O Tebai baga materiel O Pai Que o Tanto que o Pai Depois é São por são que o namel Que o Vatompeu Tompeu através Antimã que não liou Lá para o Pão seu Gain-se-te espiritual Tanto que o Pai Lá para o Viva Se ela expoar não quer E o Pai E a realização Lá para o Viva Se por isso não sabe Gain-se-te pelo mundo Que o Pai Lá para o Viva E o Pai Lá para o Viva Selma Lá para o Viva Mas o Pai Lá para o Viva Eu vive Uma Viva Que Que mal Uma Viva Que 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 Para o Viva Que Que Para o Viva Que Para o Viva Lá para o Viva Eu digo Eu quero Não bom Dê Men Ele tem O Pai Dito 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 Paz Que se Eu Te Quer Eu Estar Ele se Vai Um Lá para o Viva Não Sem E Pai Bom Dê Te Pô Mét Sá Se ele Mem Que Te Pô Mét Sá É Não é Diferença Não é Môn Que Servir O Môn Que Pá Servir O Môn Que Môn Que Môn Que Môn 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 Que Môn Môn Que Pá Môn Dê Diferença Pá Materializ Não Lá Viu Pás Que Pá Dispo Zé Lá Viu São Bussan Não Môn Dê Pá Bá 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 Gesí Que Né Que Jão Vá É Se Vá On Que Né Né Se O Pá Bá 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 Bé Bé Sá Pô Bé Sá Pô Bá 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 Que Não Há Se Pé Sé Vé Né Satisfé Desí Que Né Ké O Í Pá Café Í Pou Que Sá Sá Til Lá Pré Lá Pré Pou Si Pá Vlê Bá Gesí Lá Viu Si Pá Vlê Lú Vlê Mí Su Volante U Si Pá É É Né Né Volante U Sá Vê Dê Que Pá Til Jis Ká Fé Gê Daniela Pá Til Lá 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 Fá Lá 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 Pá Vlê Bá Ké U Ak Gesí U Pá Vlê Bá Gesí Ké U Fó Bá Gesí Ké U Fó Kubá Gesí Ké U Púl Baú Ion Ké Nef Sá Dí Siú Pá Fé Sá Tud Sá U Fé Pá I Til Né Atención Lá Viu Depan Sú Sá Ké Andão Lón Siú Guén Ké 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 Não é mesmo, mas ele já fez isso, mas se obriga em um navio de qualidade, um navio de café de diferença, foi o bajese que é o, certo? O vagene, sofrer, e piasmo no pato-feu aniense o pato-feçar. Depressão, você pode dizer, agora você está que não quer errar. Você perdeu algo, o pedi, um bagai, o teremeampil, e bem, o teremeu te que o, não só teremeampil, ou só não muno teremeampil, saque pi, importante não é o seu bagai, o teremeampil, ou só eu muno teremei, leu pedi muno, saa, leu pedi bagai, saa, ou tombe na depressão, ou tombe na ungo tristeza, porque, saa, acós, que a Bai Jesus quer por isso e lá Báú não quer neve com o Espírito neve. Mas para ele, por isso, sabe-me que é bom dizer que é o nome de Jesus e se por Báú compreensão ou compram, se por bom dizer, para ele, a ver, com a jornada, com a noite, se por o Espírito bom dizer como Deus, diz que o convém que é tudo, que é para quem é o nosso coração, que é Bai Jesus, tudo que é o que é néfina, assim, aqui é bom dizer, bem-vindo tudo, em nome de Jesus, amém.